Bom Anderson, seja bem-vindo agora com esse novo desafio no Havaí. É claro que nesse momento o torcedor quer saber como é a tua característica em campo e se também você já chega com uma responsabilidade a mais, porque quando o Emerson chegou, um dos pedidos dele era a contratação de um segundo volante, que é a tua função, é a tua posição. Então gostaria que você falasse sobre as suas características e sobre essa responsabilidade. Boa tarde, obrigado primeiramente. Responsabilidade todo jogador tem, né? O Emerson tentou me levar para o Red Bull, depois para o Crack, e agora eu estou podendo fazer um trabalho com ele aqui no Havaí. Minha característica é um primeiro volante, volante de marcação, mas tenho muita facilidade para chegar na frente. na frente, e eu conversei com ele, ele falou que me trouxe para cá para jogar de segundo volante, mas não tem problema nenhum. Eu li a respeito, né? Você já atuou como meia também, né? Você se sente mais à vontade atuando como primeiro volante, se adapta ao segundo volante, ou joga um pouco mais na frente? Qual que é a função que você se sente mais à vontade? Mais à vontade primeiro volante. fixo ali na frente da zaga, mas do segundo volante também eu jogo, não tem problema nenhum. Anderson, fala, bem-vindo, fala um pouco, você é jovem ainda, mas fala um pouco da sua carreira, você iniciou no Cruzeiro, fala um pouco da sua passagem também pelo Vila Nova e recentemente pelo Betim. Olha, cheguei no Cruzeiro com 14 anos, 8 anos jogando em Minas, minha vontade era até de sair de Minas para respirar novos ares, 6 anos no Cruzeiro, fiquei um ano no Vila e quase um ano no Ipatinga. Mas, enfim, estou muito feliz agora de ter vindo para o Havaí, como eu falei, estava precisando respirar novos ares, e eu vou dar meu máximo, o cara aqui, vou tentar ajudar o time, procurar meu espaço aqui, treinar forte, porque eu vou querer jogar num grande clube como o Havaí. Anderson, para a Rádio Havaí. A posição de primeiro e segundo volante ocorreu tanto no Campeonato Catarinense, e continua uma rotatividade dos atletas que vêm participando da equipe titular. Você acha que vem para sanar essa dificuldade no meio campo para realmente, efetivamente ser titular? E outra, você também jogou toda a sua carreira no futebol mineiro, você acha que pode ter alguma dificuldade de adaptação ao futebol catarinense? Não, eu acho que não. Então, aos poucos vou me adaptando, eu fiquei até quase dois meses parado, só treinando separado, que acabou o contrato com o Betim, voltei para o Cruzeiro e fiquei treinando separado. É continuar treinando para não perder o ritmo que eu estava vindo, que eu estava vindo uma sequência de jogos, e depois fiquei esses dois meses parado. Bom, então, em cima disso, Anderson, você lembra quando foi a tua última partida, teu último jogo oficial, não? Olha, dois meses atrás, contra o Bangu, pela Copa do Brasil, o Betim, contra o Bangu no Rio de Janeiro, quase dois meses. Bom, aproveitando também, você chega para uma função onde o Havaí tem jogadores experientes, como, por exemplo, o Eduardo Costa, que faz a função de primeiro volante, tem o Alê também, que é um atleta experiente, mas tem um jovem também que é da casa, que é o Rodrigo Tizen, e tem a confiança do torcedor. Você acredita que isso possa dificultar um pouquinho essa tua presença na formação titular por causa desses fatores, desses jogadores que eu citei? Não, eu acho que não, tudo é trabalho, né, cara? Estou chegando agora, claro, são excelentes jogadores, o Eduardo, o Alê, mas eu vou tentar buscar meu espaço aqui. Pois aí, o que o torcedor pode esperar de você em campo? O que você pode contribuir com esse grupo da Bahia? Eu queria que você falasse sobre as suas primeiras impressões aqui da cidade. Olha, o que o torcedor vai esperar de mim é um jogador muito guerreiro. Estou em campo ali, gosto de brigar, marcar, gosto de vibrar, isso que o torcedor vai esperar do Shua. E a cidade? A cidade, estou me adaptando, é muito frio aqui, quando cheguei senti um pouco de dificuldade, bastante frio, mas aos pouquinhos vou me adaptando. Pelo pouco tempo que você está treinando aí, o que você pode falar do grupo atual, dos jogadores, e você acha que com esse elenco vai ter condições de alcançar o objetivo principal que é a elite do futebol brasileiro? Ah, acho que sim, o excelente grupo, só jogadores experientes, o Kleber, o Edu ali, o Diego, muitos jogadores bons, eu acho que sim, a gente tem toda a chance de voltar para a elite do futebol brasileiro que é a Série A. O Anderson, me chamou a atenção, ontem a gente entrevistou o Bruno Maia, e ele é um jogador que recém chegou também, tem a possibilidade de estrear aí nesse jogo contra o São Caetano, mas ele demonstrou já que está bem integrado com o grupo e sabe bem essa situação que o Havaí vai vivendo no campeonato. Você também está entendendo bem essa situação que o Havaí está vivendo, apesar de ter chego há tão pouco tempo também, como o Bruno Maia? Não, sim, até o Emerson falou, comentou um pouco da torcida, da pressão que aqui, estava até conversando com o Bruno, tem que ganhar esse jogo lá contra o São Caetano, senão a gente já fica ali na zona, então a gente já sabe como que é a pressão aqui, ir lá no sábado lá e vencer. O que só importa para a gente é a vitória. Você como jovem deve se espelhar em algum volante da sua posição. Tem algum jogador que você se espelha na sua posição, que você tem características parecidas, para falar para o torcedor do Havaí? Olha, eu gosto muito do Gilberto Silva, acho um excelente jogador e excelente pessoa que está hoje no Atlético Mineiro. Me espelho muito nele. Só para descontrair um pouco, alguma vez já falaram a sua semelhança com o Luiz Sabiano, não? Não. Não, não, nunca não.